e ou de tecnologias de geração em períodos distintos, hipótese em que se calcula a média ponderada dos preços no período total de vigência do contrato de comercialização. Esse preço médio, referente à configuração do projeto alternativo, é que irá competir com o preço de referência da solução convencional habilitada pela EPE. É, conforme determina o edital e os esclarecimentos por meio de comunicado relevante, ressalto que não será aceita a proposta 1. Com preço de referência superior ao preço teto estabelecido para cada lote. Não será aceita a proposta cujos componentes somados não resultem no valor ofertado, salvo diferença de arredondamento de um centavo na última casa decimal. Não será aceita também proposta com preço de referência superior ao preço teto estabelecido para cada lote em qualquer período de suprimento do projeto alternativo ao de referência. Os lances válidos por lote serão exibidos no telão disponibilizado nessas instalações. Será declarado vencedor do leilão o proponente que ofertar o menor preço de referência para cada lote, desde que a diferença para os demais proponentes seja superior a 5%. Caso essa diferença seja igual ou inferior a 5%, o leilão prosseguirá mediante a pregoação de lances à viva voz. Na etapa viva voz, o presidente da sessão poderá fixar decremento mínimo de valor entre um e outro lance. Cessada a disputa por viva voz, o ofertante do menor preço de referência fará a entrega da proposta financeira completa, contendo todas as parcelas de receita fixa e de custo variável unitário. Os representantes do proponente devem se encaminhar ao local indicado para assinatura do termo de ratificação do lance, que vai ser esse pequeno pulpo aqui, termo de ratificação do lance, a ser emitido pela comissão após ser declarado vencedor de determinado lote, de forma a não prejudicar o andamento da sessão. Dentro de um minuto, iniciaremos o leilão do lote A1. Obrigado. 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 Atenção, senhoras e senhores. Leilão do lote A1. A1 tem por objeto o suprimento de energia Tecnogera, Transbras, Soul Energy, Consórcio Oliveira Etan, Consórcio V-Power Telemênia e Consórcio Energia do Amazonas. Peço aos representantes dos proponentes que entreguem os seus envelopes de proposta para o lote A1. Consórcio V-Power. Consórcio V-Power. Consórcio Oliveira Energia. Transbras. Tecnogera. Usina Xavante. Usina Xavante. Consórcio Energia do Amazonas. Está fechada a fase de entrega dos envelopes do lote A1. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope. Envelope entregue pela empresa Soul Energy. A empresa Soul Energy, Sistemas Internacionais de Energia, S.A., declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote A1. O seu preço de referência... Seu preço de referência no valor de R$ 413,46 por MWh. Repetindo, preço de referência no valor de R$ 413,46 por MWh, que é composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa no valor de R$ 52,664,855. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 15,00 por MWh. Repetindo, proposta apresentada pela empresa Soul Energy, Sistemas Internacionais de Energia, S.A., com preço de referência no valor de R$ 413,46 por MWh, composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, RAF, no valor de R$ 52,664,855. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 15,00 por MWh. Fator de conversão médio e M, no valor de R$ 0,00 por MWh. Garão Sistema Internacional. . Obrigado. 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 Composto das seguintes parcelas. Receita anual fixa, no valor de R$ 364,30. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 11,73 por megawatt-hora. Fator de conversão médio IEM, no valor de R$ 3,32 litro por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento de combustível PELOG, no valor de R$ 0,4539 por litro. Repetindo, proposta apresentada pelo consórcio V-Power Telemenia, declara que possui interesse em apresentar proposta no valor de R$ 386,63 por megawatt-hora. Que é composto das seguintes parcelas. Receita anual fixa, RAF, no valor de R$ 364,30. Pois não. Mas, por gentileza, pelo microfone. Eu represento o consórcio V-Power Telemenia. O valor do RAF não é esse. É um outro valor que deve estar mencionado no quadro abaixo. Logo abaixo, nós temos o quadro 1 e o quadro 2. Não, essa é a informação que consta do item 1 da proposta apresentada, onde são declaradas aqui as parcelas que compõem o preço. E, nos termos do edital, a verificação que nós fazemos é da consistência entre o somatório das parcelas com o preço de referência declarado. Pois é, eu não me fiz fazer entender claramente. O valor R$ 364,30, no local dele, eu tenho um RAF, um montante de R$ 48 milhões, que está mencionado nessa planilha. Então, deixa eu me ver aqui. É. Nós temos aqui, no quadro 1, no quadro 2, o valor de RAF, de R$ 48 milhões. Exatamente. Exatamente. O que está aqui, a gente vai disponibilizar. Aproveito aqui a oportunidade para dizer o seguinte, todas as propostas, elas ficarão aqui disponíveis ao final, para serem conferidas, checadas, está certo, por todos os presentes. Mas, antes disso, feita a leitura do seu conteúdo, nós vamos digitalizar, nós temos aqui atrás, nós vamos digitalizar essas propostas e já inserir no site do leilão. Então, os senhores poderão aqui, durante toda a sessão, já verificar as propostas que foram apresentadas. Aqui a gente vê que a parcela aqui, RAF, aí está, RAF, reais por ano, e a parcela de RAF é reais. É, reais por ano, é, isso, reais por ano, exatamente. Bom, e a gente tem aqui, 48,149,531,00. 48 milhões de reais. Então, nós temos, no item 1, o valor de R$ 364,30, e nas tabelas, 48,149,531,00. E, se eu me permitir, presidente, eu gostaria de insistir no item de 48 milhões de reais, e não esse de R$ 364,00. Ok. Então, suponho que o valor aqui da receita anual fixa tenha sido aqui dividido o valor do RAF pela energia, que é o componente da fórmula, a fórmula, a fórmula, a fórmula, a fórmula, a gente já exibiu a fórmula aí? Há como exibir a fórmula aí, o quanto? Então, nós estamos falando ali, é o seguinte, o que nós estamos comparando é, bom, apresentado o preço de referência, que é a primeira informação, a primeira parte da equação, as parcelas que o compõem, a gente tem RAF, receita anual fixa, dividido por energia. Então, o valor da RAF é em reais por ano, que é uma receita anual, dividido pelo montante da energia. Possivelmente, o licitante, ao declarar aqui a composição, apresentou o valor de... a divisão do montante de investimento pelo montante de energia. Senhor presidente, mas no quadro 2, desculpe insistir, no quadro 2, eu menciono o valor em reais por ano, esses 48 milhões que estão... Ok, ok, está escala assim. Ok. 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 A comissão está ainda fazendo a verificação da consistência. Legenda por Sônia Ruberti 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 de zero litro por megote hora. Também é uma das parcelas aqui. A proposta é válida. Vamos exibir na tela agora a classificação de todas as propostas para o lote A1. Em razão de não haver mais de uma proposta com diferença de 5% acima da menor proposta, declaro vencedor desse lote o proponente consórcio Energia do Amazonas e, neste momento, convido o seu representante a confirmar os dados para que seja elaborado pela CEL e, depois, conferido e assinado o termo de ratificação do lance. Então, eu, naturalmente, estou muito satisfeito de ter apresentado uma proposta tão competitiva e certa de estar fazendo uma solução, trazendo uma solução excelente para o estado do Amazonas. Eu quero aqui confirmar a nossa oferta. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Só confirmando aqui, então, o vencedor do lote A1, consórcio Energia do Amazonas, foi o vencedor, com um preço de referência de R$ 275,76, o que representa um deságio de 48,4% em relação ao preço de referência máximo. 43,4% em relação ao preço de referência máxima. Desculpe aqui, a minha visão está um pouco fraca. Atenção, senhoras e senhores, leilão dos lotes B1 e B1A, sendo realizado primeiro o leilão do lote B1 e depois o leilão do lote B1A, porém os envelopes das propostas dos licitantes aptos devem ser entregues simultaneamente. O lote B1 tem por objeto o suprimento de energia a 16 localidades, que são as localidades Augusto, Montenegro, Moura, Carvoeiro, Caburi, Mocambo, em Amundá, Santana do Atumã, Bacelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro, Cucuí, Iau Arete, Lindóia, Novo Remanso, Urucará e São Sebastião do Atumã, com preço de referência máximo de R$ 1.582,00 por megawatt-hora. O lote B1A tem por objeto o suprimento de energia a seis localidades, as localidades de Vila Amazônica mais Eaçu, Pedras, Carvoeiro, Barreirinha, Boa Vista dos Ramos mais Cametá, Maués e Urucurituba, mais Itapeaçu, com preço de referência máximo de R$ 1.610,00 por megawatt-hora. Repetindo, preço de referência máximo de R$ 1.610,00 por megawatt-hora para o lote B1A. Estão aptos a participar do lote B1, os seguintes proponentes, são nove proponentes. Usina Chavantes, Brasil Biofils, Tecnogera, Agreco, Transbras, Soul Energy, Consórcio Oliveira Etan, Consórcio V-Power Telemênia e Consórcio Voltália. Peço aos representantes dos proponentes que entreguem os seus envelopes de proposta para os lotes B1 e B1A, conjuntamente. Obrigado. 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 Porque a gente pensa em Si Implめiros, Rosa foi excelente. Obrigado. 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 Obrigado, você ولpou-nos. Veja a atenção. Obrigado, senhor! Com licença de outubro para oslo verão 80, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, I, 7, 9, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 11, 9, 12, 11, 13, 9, 11, één, 9. ? O B1, B1, ok. Ok, então é aqui, não é? Ok. Transbras, que apresenta dois envelopes, para o B1 e B1A. O anterior, a usina Chavantes apresentou apenas para o lote 1. O B1, não é? B1. Voltália, voltália, que apresenta então envelopes para os lotes B1 e B1A. Sou Energy, que também apresenta dois envelopes, um para o lote B1 e outro para o lote B1A. TecnoGera, também entrega dois envelopes para o lote B1 e B1A. Consórcio V-Power Telemenia, que apresenta dois envelopes, um para o lote B1 e outro para o B1A. A Greco, também entrega dois envelopes, um para o lote B1 e outro para o lote B1A. Brasil Biofils, apresenta um, entrega um envelope para o lote B1. Passarei a abrir os envelopes do lote B1 na sequência da entrega dos mesmos. Toativa B1 na seguida, você vai colocar o lote B1AM. Saúde B1 na sequência da entrega dos mesmos. Agora, atenção Infulfils. Ass Smith Beach. Que favor se planeja promoveram. Primeiro envelope, envelope entregue pelo consórcio Oliveira Energia, declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B1, com preço de referência ponderado no valor de R$ 1.265,60 por megawatt-hora, composto pelas seguintes parcelas. Então, no período de 1 de 192 meses, preço de referência do período, coincidente com o preço de referência que eu li anteriormente, R$ 1.265,60 por megawatt-hora. Receita, composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, RAF, no valor de R$ 75.569.039,91. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 29,11 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 255,1779,00 por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento do combustível, no valor de R$ 0,3174,00 por litro. Repetindo, proposta apresentada pelo consórcio Oliveira Energia, com preço de referência no valor de R$ 1.265,60 por megawatt-hora, composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, no valor de R$ 75.569.039,91. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 29,11 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 255,1779,00 por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento do combustível, PELOG, no valor de R$ 0,3174,00 por litro. Proposta válida, de acordo com os requisitos do edital. Segundo envelope, envelope entregue pela empresa Usina Chavantes. envelope entregue pela empresa Usina Chavantes S.A., declara que possui interesse em apresentar a proposta financeira para o lote 1 do grupo B, B, o B1, com preço de referência, no valor de R$ 1.287,02 por megawatt-hora. Composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, no valor de R$ 77.071.732,95. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 40,14,00 por megawatt-hora. Ou R$ 40,14,00 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 254,81,89 litro por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento de combustível, no valor de R$ 0,3268,00 por litro. Repetindo, proposta apresentada pela empresa Usina Chavantes S.A., com preço de referência, no valor de R$ 1.287,02 por megawatt-hora. Composto das seguintes parcelas. Receita anual fixa, no valor de R$ 77.071.732,95. Custo variável de operação e manutenção, no valor de R$ 40,14,00 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 254,81,89 litro por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 0,3268,00 por litro. A proposta está validada, em que pese haver aqui uma diferença de R$ 0,01,00, já que o preço ofertado é de R$ 1.287,02,00 e o preço verificado pela comissão é de R$ 1.287,01,00. Há uma diferença, então, de apenas R$ 0,01,00 na última casa, o que está previsto no edital, prevalecendo, nesse caso, o menor valor. Próximo envelope, envelope apresentado pela empresa Transbras. envelope entregue pela empresa Transbras, consultoria e gestão empresarial limitada, declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B1, com preço de referência no valor de R$ 1.582,00 por megawatt-hora, composto pelas seguintes parcelas. Obrigado. Receita anual fixa, no valor de R$ 12.838.666,67. Custo variável de operação e manutenção, no valor de R$ 727,30,00 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 240,00,00 por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 0,10,00 por litro. Repetindo, proposta apresentada pela empresa Transbras, consultoria e gestão empresarial limitada, Preço de referência, no valor de R$ 1.582,00 por megawatt-hora, composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, no valor de R$ 12.838.666,67. Custo variável de operação e manutenção, no valor de R$ 727,30,00 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 240,00,00 litro por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 0,10,00 por litro. Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 1,00,00 por litro. Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 1,00,00 por litro. Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 0,00,00 por litro. E aí E aí E aí Bom, a comissão verificou que há uma pequena divergência na proposta. Quando nós fizemos aqui a leitura da parcela de logística de suprimento, aqui está escrito 0,10 reais por litro, mas ao longo da proposta aparece aqui a discriminação, inclusive para cada uma das localidades, no PELOG de 0,5, 5,0,0,0,0. E, então, com esse valor, como nós temos condições, a partir desse valor, a verificação feita a partir desse detalhamento, então nós validamos a proposta e consideramos classificada. Próximo envelope, envelope apresentado pela Voltália, consórcio Voltália. O envelope entregue pelo consórcio Voltália, lote 1, declara que possui interesse em apresentar a proposta para o lote 1, para o projeto alternativo lote 1, que o seu preço de referência ponderado para o lote 1, B1, é no valor de 1.305 reais por megawatt hora, hora, sendo composto... Então, repetindo aqui, o preço de referência proposto pelo consórcio Voltália, no valor de 1.305 reais por megawatt hora. No período de 1 a 42 meses, o preço de referência desse período é de 1.582 reais por megawatt hora, para esse período. E esse preço tem que observar o preço de referência máximo. Nesse período, a receita anual fixa, no valor de 1.114.264.703 reais e 91 centavos. O custo variável de operação e manutenção, nesse período, no valor de 20,70 reais por megawatt hora. O fator de conversão médio, no valor de 294,3011 litro por megawatt hora. A parcela de logística de suprimento do combustível, no valor de 0,2200 reais por litro. Repetindo, proposta apresentada pelo consórcio Voltália para o lote B1. Preço de referência... Deixa eu ler, deixa eu ler aqui o período 2. Me desculpe aqui, deixa eu ler o período 2, que é de 138 meses. O preço de referência, no período 2, é de 1.220,70 reais por megawatt hora. Receita anual fixa, no valor de 74, para esse período, 74.302.647 reais. O custo variável de operação e manutenção, nesse segundo período, no valor de 20,70 reais por megawatt hora. O fator de conversão médio, IEM, no valor de 253,8308 litro por megawatt hora. A parcela de logística de suprimento do combustível, no valor de 0,2200 reais por litro. Então, repetindo. Proposta apresentada pelo consórcio Voltália para o lote B1, com preço de referência ponderado, no valor de 1.305,00 reais por megawatt hora. Que é desdobrado em dois períodos, sendo um primeiro período. O preço de referência para o primeiro período é de 1.582,00 reais por megawatt hora. Com receita anual fixa, no valor de 114.264.70 reais e 91 centavos. Custo de variável de operação e manutenção, no valor de 20,70 reais por megawatt hora. O fator de conversão médio, no valor de 294,3011. Parcela de logística de suprimento de combustível, no valor de 0,2200. Para o segundo período, o preço de referência, no valor de 1.220,70 reais por megawatt hora. Receita anual fixa, no valor de 74.302.647 reais. Custo variável de operação e manutenção, no valor de 20,70 reais por megawatt hora. Fator de conversão médio e M, no valor de 253,8308 litro por megawatt hora. E parcela de logística de suprimento de combustível, no valor de 0,2200 reais por litro. Neste momento, a comissão está verificando a consistência desses dados, mediante a ponderação nesses preços, nesse período. E acaba aqui de ser confirmada a validade da proposta. Próximo envelope, envelope apresentado pela empresa Soul Energy. A empresa Soul Energy, Sistemas Internacionais de Energia S.A., declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o Grupo B-Lot 1. Próximo envelope, envelope da empresa Tecnogera. Obrigado. 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 O próximo envelope é apresentado pelo consórcio V-Power Teleminia. A proposta apresentada pelo consórcio V-Power Teleminia declara que possui interesse em apresentar a proposta para o lote B1, com preço de referência no valor de R$ 1.280,00 por megawatt-hora, composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, RAF, no valor de R$ 55.347.166,00. Custo variável de operação e manutenção, COIM, no valor de R$ 86,93 por megawatt-hora. Fator de conversão médio I-M, no valor de R$ 269,2364,00 por megawatt-hora. Parcela de logística de suprimento de combustível P-LOG, no valor de R$ 0,4506,00 por litro. Repetindo, proposta apresentada pelo consórcio V-Power Teleminia, com preço de referência no valor de R$ 1.280,00 por megawatt-hora, composto pelas seguintes parcelas. Receita anual fixa, RAF, no valor de R$ 55.347.166,00. Custo variável de operação e manutenção, no valor de R$ 86,93 por megawatt-hora. Fator de conversão médio, no valor de R$ 269,2364. Parcela de logística de suprimento do combustível, no valor de R$ 0,4506,00 por litro. Não, não. Não, não. Não, não. Vê lá o outro. Vê lá o outro. Vou pegar a frente. E aí 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 Bom, conforme pode ser visto aí na tela Há aqui uma diferença de dois centavos Em relação à proposta apresentada E nos termos do item 32.6 A comissão declara válida a proposta e classificada Porque até anteriormente eu falei em diferença de um centavo Mas lendo aqui o item 32.6.2 Então nós temos aqui o seguinte Sendo que será desclassificada a proposta financeira que ocorrerá em uma das seguintes condições Preço de referência Preço de referência diferente do resultado da composição das parcelas declaradas de RAF C, 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 V, U, I, M, I, M, I, M, P, Log e P, G, salvo-se decorrente de arredondamento na casa de centavo de real Última casa decimal Hipótese em que será considerado o menor valor A diferença que se verifica é na última casa de centavo Portanto, nós consideramos, então, válida a proposta Envelope entregue pela empresa Agreco Bom, eu aproveito para informar que as propostas apresentadas para o primeiro lote, lote A1 Elas já foram digitalizadas, já estão disponíveis no site do leilão Delope entregue pela proponente Agreco Energia, locação de geradores limitada Declara que possui interesse em apresentar a proposta financeira para o lote B1 Com preço de referência no valor de R$ 1.534,54 por megawatt hora Composto pelas seguintes parcelas Receita anual fixa no valor de R$ 99.161.913,25 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 15,15 por megawatt hora Fator de conversão médio no valor de R$ 301,0642 litro por megawatt hora Parcela de logística de logística de suprimento do combustível, PELOG, no valor de R$ 0,3181,00 por litro Repetindo, proposta apresentada pela empresa Agreco Energia, locação de geradores limitada Com preço de referência no valor de R$ 1.534,54 por megawatt hora Composto por receita anual fixa no valor de R$ 99.161.913,25 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 15,15 por megawatt hora Fator de conversão médio no valor de R$ 301,0642 litro por megawatt hora Parcela de logística de suprimento do combustível no valor de R$ 0,3181,00 por litro Há também aqui uma diferença de um centavo A proposta é considerada válida Último envelope, envelope apresentado pela empresa Brasil Biofils S.A. A proposta é considerada válida A proposta é considerada válida A proposta é considerada válida pela empresa Brasil Biofils Declara que possui interesse em apresentar a proposta Seu preço de referência para o lote B1 É no valor de R$ 1.424,48 por megawatt hora Isso é com base no projeto alternativo ao de referência Habilitado tecnicamente pela EPE E que consta de três períodos No período 1, a receita anual fixa no valor de R$ 120.681.288,51 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 42,59 por megawatt hora Fator de conversão médio no valor de R$ 270,00,00 por megawatt hora Parcela de logística de suprimento de combustível, PELOG, no valor de R$ 0,2615,00 por litro No período 2, a receita anual fixa é no valor de R$ 97.269.118,53 Custo variável de operação e manutenção no período 2, no valor de R$ 42,59 por megawatt hora Fator de conversão médio no segundo período, no valor de R$ 270,00,00 por megawatt hora E a parcela de logística de suprimento de combustível, segundo período, no valor de R$ 0,26,15 por litro O período 1 é de 60 meses, o período 2 de 60 meses No período 3, também de 60 meses, a receita anual fixa é no valor de R$ 97.269.118,53 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 42,59 por megawatt hora Fator de conversão médio no valor de R$ 270,00,00 por megawatt hora E a parcela de logística de suprimento de combustível, no valor de R$ 0,26,15 por litro Repetindo Proposta apresentada pela empresa Brasil Biofios SA Com base em projeto alternativo A um preço de referência ponderado de R$ 1.424,48 por megawatt hora Composto de parcelas para três períodos No período 1, de 60 meses Uma receita anual fixa no valor de R$ 120.681.288,51 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 42,59 por megawatt hora Fator de conversão médio no valor de R$ 270,00,00 por megawatt hora Parcela de logística de suprimento de combustível, no valor de R$ 0,2615 por litro No período 2, de 60 meses Uma receita anual fixa no valor de R$ 97.269.118,53 Sendo as demais parcelas iguais à do período 1 No período 3, de 60 meses A receita anual fixa é no valor de R$ 97.269.118,53 Que é a mesma do período 2 E os demais valores das parcelas são semelhantes E a mesma do período 3 Obrigado. 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 Nós recomendamos que seja no microfone, em função da gravação. Obrigado. 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 Som, dois, um, dois, um, teste, um, tá bom 1 2, teste, um, dois, um, dois, som, teste, teste, 1, 2, 1, 2, som, teste, 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 1, 2, som, teste, e aí, som, aí, som, som. 1, 2, som, teste, tá bom. 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 1, 3, som, teste, tá bom. 1, 3, som, teste, tá bom. 1, 3, so, teste, tá bom. E aí 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 E aí